O Paulo já chegou E agora quero ouvir Todos comigo a cantar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar A concertina já toca Até o amanhecer Balminhas a compasso E o rabinho a mexer A concertina já toca Até o amanhecer Balminhas a compasso E o rabinho a mexer Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar Para o povo animar Trago músicas bonitas Quero ver o povo a dançar Eu hoje vim para a festa Para o povo animar Trago músicas bonitas Quero ver o povo a dançar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou O Paulo já chegou Para o povo animar Para o povo animar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar O Paulo já chegou Para o povo animar Vamos todos para a festa Para cantar e dançar O Paulo já chegou Para o povo animar Tchau, tchau.